E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom, como vocês podem ver, eu estou com a Yampen. E aqui, a minha equipe, eu estou com a Linguã e a Bárbara. Eu vou te lembrar de novo. A lei pode ser tanto a help e a hindrance. E a própria Yampen, não é? Deve estar com dúvida onde pegar aquela fruta aqui para conseguir para ela. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Que é a famosa fruta Tenkumo. Ou Tenkumo, né? Tenkumo, Tenkumo. Então pessoal, especialidade de Inazuma e recomendação encontrada na ilha de Seirai. Pois bem, nós estamos na ilha Seirai nesse momento. Vocês podem ver o mapa. Estamos exatamente nela. Tá ok? É, fiz alguns, alguns puns, alguns trabalhinhos aqui, né? Que depois, mais pra frente, estarei mostrando no vídeo assim, se vocês quiserem. Tá ok? E, qual a intenção do vídeo? É mostrar para vocês como enfrentar esse chefão aqui, ó. Que a maioria chamam ele de... Ah, esse é o nome lá do... O chefão. O chefe das águas. Oceanid, né? Mas não é o Cinedine não, tá pessoal? O nome dele é Manifestação Trovejante. Ele é, mas ele é bem parecido, tá? Só que não tem nada a ver com água. Ele é, com ser, Electro, né? Então, vamos lá. Vou pegar umas frutinhas aqui, só pra... Estrelar aí, que eu acabei de falar. Tá ok? Cada um, que quiser que quiser, a gente encontra. São a dois pra gente. Tem mais um ali embaixo. Legal, né pessoal? Olha lá esse irmão. Chocante. Né? Olha aí, senhor. Bom, pra quem não sabe, eu estou jogando aqui no meu PC, tá? Plataforma PC. Só que eu estou jogando com o meu controle Xbox. Então, ok, controle Xbox One. Eu já devo ter mostrado um vídeo aí pra vocês, né? Quando eu adquiri esse controle, eu... Enfim, bom, mas aqui o encontro do vídeo eu vou estar pra vocês. Eu vou batalhar contra aquele chefão que eu mostro aqui no mapa, agora há pouco. Tá ok? Pegamos a frutinha ali embaixo, né? Vou ter esse teleporte aqui. Pessoal, mas antes de chegar nele, vocês precisam fazer um puzzle, tá? Tem um puzzlezinho aí que tem que fazer. E... Antes de chegar aqui, tá? Pra poder liberar esse chefão aí. A manifestação do abeijante, tá ok? Pra botar ali. O mais indicado que eu falo, que eu deixo pra vocês, pra enfrentar ele, é vocês estarem com esse grupo aqui que eu montei aqui, tá ok? É... Nós temos que ter o quê? Elemento Terra. É bom ter também em mãos o suporte, no caso. Eu vou utilizar a Bárbara, que ele é uma hidro, né? Ele é metal hidro. E nós temos a camisa Tayaka, que é o elemento gelo. Ok? Ou crio, como o pessoal tá acostumado a chamar aí. Mas se você tiver o meu Zhongli, o Zhongli ele pode colocar no lugar da Ningguang, tá ok? Eu acho que, na minha opinião, o Zhongli ele é mais forte que a Ningguang. Pelo menos assim, pelo que eu vi, o dano dele é maior, né? Mas aí no caso, eu vou utilizar a Ningguang como escudo. E vou usar alguns elementos, como fogo e gelo, ok? No caso eu precisar de cura, vou usar a Bárbara. Vamos lá então. Submite! Vamos armar um escudinho aqui, ó. O aparelho está aqui com ela também, se vocês quiserem. Eu vou pegar um grito. O aparelho está dando dano. O aparelho está aqui, ó. Procure se afastar, tá, desses raios aqui, ó. Não vai ter erro nenhum. Opa, não sei ser errado aqui. Ainda não vai pegar dele também, hein? Alguém? Se afastou. O aparelho está aqui, ó. O aparelho está aqui. Ai, ai, ai. Vamos lá. Podemos fazer isso. Não é um safadinho, tá mostrando a existência hoje, sabe que eu tô gravando, é? Opa! 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 A gente vai separar o corpo na genialidade. Sempre vai formando o escudo, tá pessoal? Porque toda vez que dá um ataque, o escudo vai se desgastando, hein? O movimento para compilhar. Deixe o programa começar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.